Fala Guerreiros, Luciano Lara, Beabá do Tiro, direto da ShotFair, estúdio da Invictus, e eu tô aqui com o meu grande irmão, o professor João Bosco, pra falar com a gente sobre balística de combate. Fala meu irmão. Fala meu irmão, beleza? Fala Guerreiros, tamo aí pra poder esclarecer o máximo possível de dúvidas nesse momento aqui. João, conta pra gente as dúvidas recorrentes, o que você recebe mais e que te fez, inclusive, escrever o livro, pra ajudar o pessoal a entender um pouco da balística de combate. Pois é, Luciano, eu gosto de contextualizar sempre esse assunto, contando um pouco da história de todo mundo que mexe com tiro, né? Eu quando comecei, eu desde moleque, sou apaixonado por lâmina, gosto muito de faca, de arma, de maneira geral, e eu não tinha muito acesso a arma de fogo. Só que quando eu fiz concurso pra polícia, entrei pra polícia, comecei a ter acesso a esse mundo, né? E aí você começa a ser bombardeado de informações a respeito da balística. E as pessoas começam a falar do desempenho balístico dos vários calibres, e começam a contar aqueles vários mitos que a gente vê na balística. Então o pessoal fala sobre, por exemplo, lá o calibre .40 foi desenvolvido pra ter mais impacto do que o 9, né? Ou porque o 9 corta muito, é calibre de guerra, e a munição expansiva, ela abre, faz um buraco pequeno na entrada e um rombo na saída, e começaram a falar sobre essas coisas. E eu achava muito interessante, comprava isso aí, né? Achava isso aí, pô, interessante. E aí quando eu fiz concurso pra polícia, eu fiz concurso pra carreira de perito criminal, e comecei a trabalhar na área de perícia em local de morte violenta. Ou seja, eu comecei a atender diretamente vítimas de homicídio por arma de fogo. E eu comecei a ter contato com a realidade. Eu comecei a ver coisas que iam contra aquilo que todo mundo sempre falava. A pessoa falava, por exemplo, ah, do .40, que o .40 é um tiro e um tomba e tudo. E aí eu atendi um cliente uma vez, eu me refiro aos caras que eu atendo como clientes. Atendi um cliente uma vez, de um cara que foi assaltar um sargento da PM com uma arma de brinquedo, e o sargento estava com uma arma de verdade. O cara chegou pro sargento, deu um assalto, sargento, a minha arma de verdade, pum, deu um tiro no cara. O projétil entrou no antebraço, saiu no antebraço, entrou no peito, saiu nas costas. Calibre? Todo mundo pensa, 9 milímetros. Não era. Era .40, munição em camiseta total, ponta plana. O que aconteceu com o cara? Caiu na hora? Não. O cara correu 3 quarteirões. O cara correu 3 quarteirões com um tiro de 40 que atravessou ele todo. No outro caso que eu atendi, um cara de 96 quilos, um cara forte, morreu no local com 3 tiros de 22 curto. Sem correr, sem espener, sem fazer nada. Eu comecei a perceber que muito do que as pessoas falam a respeito de balística está baseado em achismos, em coisas que as pessoas imaginam na cabeça delas e assumem como verdade e passam pra frente. E a coisa vai tomando essa proporção. Aquelas lendas que o pessoal fica perpetuando, aquelas conversas de botequim, aquelas conversas de churras... Exatamente. Que acabam na crendice popular tomando forma e virando verdades absolutas porque incontestadas. Exatamente, porque as pessoas simplesmente ouvem e passam pra frente sem parar pra pesquisar, sem parar pra estudar. Esse caso, inclusive eu publiquei meu livro aqui, Balística Aplicada do Local de Crime pela Editora Millennium, já está na terceira edição. E esse caso que eu falei com vocês, está aqui. Está aqui, ó. Está aqui o cara. Vê se consegue ver aí no vídeo. Está aqui o cara, um tiro de 40 que atravessou ele todo. E o cara correu 3 quarteirões. E as pessoas falam assim, ah, mas não é possível. É possível. Aliás, isso é muito comum. Então as pessoas começam a falar as coisas sem saber o que acontece de verdade. E aí a partir dessas linhas, isso vai tomando conta do imaginário popular. E os filmes acabam reforçando isso daí, né? A gente vê no filme, a pessoa toma um tiro, sofre impacto, se joga pra trás e tudo. Isso, pra minha carreira, perito criminal especificamente, é muito danoso. Porque no nosso trabalho, eu tenho que mostrar como foi a dinâmica criminosa, como foi a dinâmica da morte daquela pessoa. Se eu tenho esse pensamento contaminado, isso interfere na minha interpretação. Então eu escrevi o meu livro, voltado principalmente para o público pericial, mostrando o que acontece quando alguém toma um tiro. Como ocorre o fenômeno de capacitação. Mas além do público pericial, o livro é de fundamental importância pro tomador de decisão, pro formador de opinião e pro aplicador de direito. Por quê? Eu como promotor de justiça, quando eu recebo um inquérito policial, por vezes contaminado com essa informação disseminada de um tiro, um tombo, de um disparo e efetividade na incapacitação imediata, eu acabo sendo contaminado e aquele laudo, se não espelhar essa realidade que você trabalha, desenvolve e ensina, pode levar à contaminação da informação que me chega. Exatamente. Acreditando que aquilo ali foi instantâneo, acreditando que aquilo ali foi imediato, quando em verdade a pessoa agonizou, a pessoa passou por um perrengue e não ter atendimento. Sim, exatamente. Conseguiu até combater, mesmo depois de ter tomado um tiro. E eu digo o seguinte, na verdade meu livro, hoje o público, aquele menos 20 é o público pericial. Hoje meu livro vende muito para atiradores, para operadores do direito, para profissionais de segurança pública, para todas as pessoas que têm alguma interface com arma de fogo. Por quê? É justamente o que você precisa entender sobre balística, sobre o fenômeno da incapacitação. O capítulo 2 do Manuinho fala totalmente sobre incapacitação por tiro. E aí eu mostro quais são os fatores que realmente causam incapacitação. Está aqui, sem bairrismo nenhum, né? Eu que sou de Minas Gerais, sem bairrismo nenhum. Está aqui, os três fatores que causam incapacitação. Localização, penetração e o diâmetro da lesão. Então, é isso que vai ser realmente preponderante para que ocorra incapacitação por tiro. É interessante que, por vezes, as pessoas, por essas crendices, por esses achismos, como você muito bem colocou, acreditam em fórmulas mágicas e em regras imutáveis. Exatamente. Desrespeitando a natureza humana, desrespeitando as diferenças entre as pessoas, entre os efeitos do disparo naquela pessoa, naquela pessoa que está sendo atingida. E mais que isso, o que, por vezes, aquilo gera não só fisicamente, mas psicologicamente não atingido. Fala um pouquinho para isso. Eu falo, inclusive, na terceira edição, eu trabalhei isso mais do que nas outras duas edições, sobre os tipos de incapacitação. Eu uso a definição de incapacitação da referência mundial de treinamento policial, que é o FBI. Isso aí é indiscutível, concorda? O que o FBI fala, acaba que todo mundo segue, eles pesquisam muito. E o FBI define a incapacitação como a impossibilidade mental ou física de um indivíduo oferecer qualquer risco de matar ou ferir a outra pessoa. Essa é a definição de incapacitação do FBI. E nessa definição, ele já fala impossibilidade mental ou física. E é importante a gente diferenciar. Na minha palestra aqui hoje, eu vou falar bastante sobre isso. É importante a gente diferenciar a incapacitação mental da incapacitação física. Na incapacitação mental, a pessoa não consegue reagir, não consegue atacar alguém por causa de um bloqueio mental. Porque a cabeça dela não deixa. Fisicamente, o corpo dela tem condições, mas a cabeça não deixa. Repara que esse bloqueio mental pode acontecer até se a pessoa não tomar um tiro. Um susto, um medo que a pessoa tem sobre alguma coisa, impede que essa pessoa faça. Até o arrependimento pode fazer com que ela acesse. Medo do arrependimento. Então, assim, a incapacitação mental, ela é algo que deve ser levada em consideração. Principalmente hoje em dia, com o WhatsApp, com a facilidade que a gente tem de acesso a celular e câmeras e tudo. A gente tem muito vídeo de gente tomando tiro. E a primeira pessoa, a primeira coisa que as pessoas perguntam, quando alguém toma um tiro e cai imediatamente, é qual que era essa arma? Qual que era o calento? Qual que era o tipo de munição usada? Ninguém pensa. Onde o tiro pegou? Qual que era o estado mental dessa pessoa? Essa pessoa, será que ela estava sob efeito de álcool ou drogas ou alguma coisa assim? Sim. Então, esse aspecto mental é muito importante. E aí, esse bloqueio mental pode ser de várias naturezas. Mas, na incapacitação mental, se a gente mudar um pouco o cenário, pode acontecer da pessoa ter plenas condições de atuar. Então, uma pessoa que normalmente seria incapacitada, só você apresentando uma arma de fogo, se ela estiver sob efeito de álcool, de álcool, sob efeito de drogas, sob forte emoção, ela pode simplesmente ignorar essa arma e partir para cima. Então, a incapacitação mental é imprevisível e individual. Já a incapacitação física, não. A incapacitação física ou fisiológica, a pessoa não consegue reagir por mais que ela queira, porque o corpo dela não obedece. Uma pessoa que toma um tiro, por exemplo, que atinge o sistema nervoso central, acabou. Ela desligou a outra tomada. Uma pessoa que toma um tiro e tem um sangramento muito grande, a ponto de dar uma baixa de pressão nela, ela não vai conseguir reagir, por mais que ela tenha treinamento, por mais que ela esteja motivada, mas o corpo dela, a fisiologia dela não funciona. E é aí que entra a importância da pessoa entender realmente o fundamento da balística para saber como alcançar essa incapacitação da maneira mais rápida possível. Muito importante o domínio desses conceitos e ter noção dessas informações para a caracterização da cessação da agressão legitimadora. Exatamente. É da legítima defesa praticada por quem porta uma arma de fogo ou mesmo por estrito cumprimento do dever legal dos nossos guerreiros, dos nossos membros das forças de segurança. ter noção de determinação de aquele momento é a cessação da agressão por incapacitação daquele agressor é fundamental para a delimitação da ação legítima dessas pessoas. Com certeza. Um dia eu estava indo trabalhar e uma delegada amiga minha me ligou e falou assim João, um policial que dá sete tiros de ponto 40 no menino armado com uma faca tem que segurar o excesso, não tem? Eu falei, ô, muita calma nessa hora. Eu falei, cara, calma, não, vamos analisar o caso concreto. Você está na delegacia e ela, estou. Então eu vou passar aí, já era o caminho para mim, eu passei lá. E ela foi e me apresentou o caso, me apresentou o caso. O menino estava lá no quarto dele com os coleguinhas fumando maconha e aí a mãe, desesperada, não sabia mais o que fazer, ligou para a irmã e falou, ah, me ajuda aqui, que o menino está aqui e tal. Aí a irmã foi para a casa dela no caminho e se deparou com a guarnição da polícia militar e pediu apoio. Aí o pessoal da guarnição prestou apoio e falou, vamos lá com você. Aí chegou lá, eles bateram na porta, falaram que era a polícia e os meninos continuaram fumando maconha e desneiaram deles. Aí ele virou para a mulher e falou assim, olha, a gente não pode fazer mais nada, a menos que a senhora autorize a gente a arrombar a porta e efetuar a prisão deles. Ela foi e falou assim, se vocês não fizerem nada, ele vai me matar, porque não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de problema e ele já me amassou de morte outras vezes. Então vocês estão autorizados, podem fazer isso. Os policiais meteram o pé na porta, no que eles arrombaram a porta, o menino saiu dela de dentro com a faca e partiu para cima do polícia. O polícia sacou, foi andando para trás e, pum, 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 pum. Acertou efetivamente sete tiros no cara. E aí eu fui pedir para ela assim, você tem o laudo de necropsia? Ela tem. Aí eu fiz assim, deixa eu dar uma olhada. Peguei o mapa de lesões, peguei o mapa anatômico. Nenhuma das lesões era em local prontamente incapacitante. Ou seja, sistema nervoso central, coluna cervical alta, coluna torácica para a pessoa cair. E eu fui e mostrei isso para ela. Olha, todas essas lesões aqui, nenhuma delas ele cairia na hora. Com todas essas aí, ele conseguiria ainda ter uma sobrevida muito grande. Tanto é que ele acertou duas facadas no militar. Olha lá. Uma no colete e uma na calça, que rasgou a calça e deu uma escolhada na perna dele. Eu virei para ela e disse, olha, olha aqui, ele chegou a efetivamente atingir o policial. O que mais que você esperava? Você achava que ele devia dar menos tiros? Se com sete ele não conseguiu impedir a facada, imagina com menos tiros que isso. Ele deu sorte que essa facada que pegou no colete não passou o colete e não pegou no barra vital. Porque colete não segura facas. Você que seja de multimaça. E aí eu fui e mostrei isso para ela. Ela falou assim, João, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ela foi e relatou o inquérito pedindo arquivamento por legítima defesa. E você imagina, a análise já é complicada do emprego da arma de fogo com arma branca. Porque o pessoal não vê a arma letal da arma branca. Exatamente. Não pensa que já a metragem da lei de Ture já foi defendida como sendo não mais uma distância 21 pés ou 6, 7 metros como distância segura. A gente já sabe que não é uma distância segura. E ainda assim vem incutida a lenda de que um disparo é o suficiente, mais de um disparo já estamos em regra de exenso. E gera toda a complicação que vai levar o nosso guerreiro, que vai levar o nosso agente de segurança a se preocupar com a reação tomada. Se aquilo ali vai gerar consequências legais, penais e complicação para ele posteriormente. Quando em verdade a preocupação maior deveria ser a salvaguarda da guarnição, a salvaguarda de todos os envolvidos. Exatamente. A segurança de todos ali presentes é evitar que um mal maior seja praticado, que foi o que aconteceu com uma facada no colete nesse caso. Exatamente. É o que eu costumo falar com o pessoal. Olha, eu já vi juiz mudar de ideia. Você já deve ter visto no seu trabalho juiz mudar de ideia. Sim. Você vai apresentar uma argumentação consistente, um juiz, um jurado mudar de ideia, eu já vi. Quem eu nunca vi mudar de ideia é coveiro. Coveiro está lá jogando o TR em cima do cara. O cara pode falar o que ele quiser, o coveiro vai continuar jogando. Então a gente tem que entender que o primeiro lugar é sobreviver. Sobreviver. E aí depois, se você conseguir mostrar que aquilo que você fez foi o necessário para interromper a ameaça, para você conseguir mostrar isso, você tem que entender quais são as consequências de um tiro. Quais são os efeitos do tiro no corpo humano. Então aquela velha história de que se for mais de um tiro, se for mais de dois tiros, é excesso. Cara, não existe isso. Ah, não. A ameaça é letal só se a pessoa estiver com uma arma de fogo. Não. Ou só se atirou antes. Exatamente. Uma faca é uma ameaça letal. Às vezes, até a pessoa desarmada, ela pode ser o risco. Quantos casos nós vimos aí de pessoas que morrem com a própria arma, porque ela não atira quando ela deve atirar. E aí a outra pessoa consegue pegar, entrar em luta corporal, tirar essa arma e matar. Uma coisa que eu falei no chat do ano passado com o Charnesco, ele adorou, gostou tanto que ele falou na palestra dele. Antigamente, o público armamentista se preocupava, tinha que se preocupar, em saber apertar gatilho e acertar o alvo. Era preocupação, era um bom operador, o cara que atirava bem. Hoje em dia, esse conhecimento não é suficiente. A gente tem que saber, sim. Fundamentos de tiro, técnicas de tiro. Eu estava assistindo a palestra do Falcone agora, espetacular sobre correção de tiro. O Falcone brilha nessa área. Mas isso não é o suficiente. Hoje a gente tem uma multidisciplinariedade de conhecimentos que você tem que entender. Tem que entender, sim, de fundamentos de tiro, de técnicas de tiro. Mas você tem que entender de retenção e contra-retenção, para você ficar com a sua arma e não morrer com ela. Tem que entender de combate veicular. Aí tem o Marcelo Esperandia, que é a grande referência nossa. Tem que entender sobre a sua área, aquela legislação. Tem que entender a consequência jurídica daquela ação dele. Até para não ficar com esse medo exagerado de não, eu não vou reagir, porque senão eu vou lá na frente de juízo. Não, tem que entender de legislação. E tem que entender de balística. Tem que entender de low light, como o Bolivar estava aqui agora há pouco falando também. Tem que entender de combate em baixa luminosidade. E tem que entender de balística. Porque a balística está nesse contexto também, desses conhecimentos que a pessoa tem que ter para poder, hoje, sobreviver usando uma arma de fogo. Eu costumo dizer que a preocupação inicial nossa era de acesso ao equipamento. Mas esse aí é o início do problema. Exato. Quando você adquirir o equipamento, você tem que entender a responsabilidade envolvida com esse ato, todo o que envolve de treinamento, conhecimento e julgamento das ações que vão ser tomadas, quando agir, até que limite agir, quais as consequências da ação, e o conhecimento e dominar o conhecimento envolvido que passa pela balística e, em especial, a balística de combate. Com certeza. Meu irmão, foi um prazer conversar contigo. Fala para a gente do livro, onde que a gente consegue encontrar. Ah, ótimo. Os cursos. Mas, gente, o livro Balística Aplicado no Acre de Crime é pela Editora Milênio. Você consegue comprar pelo site. Ou consegue comprar autografado comigo. Basta me mandar um direct no Professor João Bosco. Segue lá no Instagram. Manda um direct. Eu tenho o maior prazer em responder todos os directs. Não tem esse negócio de, ah, não, vou selecionar, não. Eu respondo todo mundo. Quer o livro autografado? Manda autografado para o Brasil inteiro. Me manda um direct lá. Arroba o Professor João Bosco. Eu faço questão de mandar um autografado. E, se você quer saber mais também sobre o assunto, eu tenho o meu curso Balística de Combate. Nesse curso de Balística de Combate, a gente tem o primeiro momento, na parte da manhã, com teoria. Onde eu vou falar de toda a fundamentação teórica. Eu vou aprofundar isso que nós já conversamos aqui agora. E, na parte da tarde, eu faço várias práticas. Tem muita prática. Eu dou tiro em argila para mostrar a questão da penetração dos projetos. Eu dou tiro em pernil para mostrar como é que é a reação de um tecido animal à passagem do projétil. Eu dou tiro em gelatina balística. Eu uso gelatina balística para poder mostrar a diferença entre os tipos de munição. Atira em parede. Atira em madeira. Mostra a questão da deflexão de projétil no vidro do veículo. Ou seja, eu falo muito de balística veicular. Inclusive, o Marcelo lançou aqui na feira o livro dele sobre VCQB. E o capítulo de balística veicular foi eu que escrevi. Então, eu falo muito disso aí no curso também. Quem quiser saber mais sobre a nossa agenda de curso, eu tenho outras programações aí em breve. Segue lá o professor João Bosco. Segue o perito criminal Barros, que é um parceirão nosso. É um cara que também está nessa parceria aí da gente desmistificar todas essas mentiras da balística. E segue a Duplo Bravo, que é a nossa empresa para a galera sair do achismo. É isso aí, guerreiros. Muita informação, muito conhecimento, muito treinamento. E saibam o que estão fazendo aqui direto do estúdio da Invictus na ShotFair. Isso aí, guerreiros. Foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Até breve. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.